Eu te amo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a coleira e põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a coleira e põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando 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 A minha paixão A minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Gostoso é viver te amando Ape da mim Uh, uh, uh Meu amigo locutor Uh, 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 uh Toque o mar, te conhece Uma canção por meu amor Não, não, não Ape da mim Uh, uh, uh Meu amigo locutor Uh, uh, uh Toque o mar, te conhece Uma canção por meu amor Não Me identifique Mas ler Minha carta no ar Diz, 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 diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar Eu digo É de te amar 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 Entenda-me Uh, 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 uh Meu amigo locutor Uh, 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 uh Não, não, não Toque no rádio Oh, yes Uma canção por meu amor Ape da mim Uh, uh, uh Meu amigo locutor Uh, 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 uh E toque no rádio Oh, yes Uma canção por meu amor Não Me identifique Mas ler É a carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar Eu digo É de te amar 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 Eu me casei com a prima Da Dalziza A Dalziza é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi A minha esposa nua Até pensei Em minha vida dar um fim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu me casei com a prima Da Daucisa A Daucisa É a mulher sem coração Mas sua prima É uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima É uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia Eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi A minha esposa nua Até pensei Em minha vida dar um fim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Alô galera Em todo o Brasil Quero aproveitar E mandar um abraço especial Para todos vocês Que custa a música Do Júlio Nascimento E nada melhor Estou aqui na casa Do meu grande amigo Geraldo Da minha gravadora Gema Bebendo aquele uísque E ouvindo aquelas músicas Velhas canções Que vocês conhecem Que é mais ou menos assim Obrigado Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou O amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei Com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei Pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens Lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber E com meus amigos Eu bebo com prazer E com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne Lady Anne Oh my love you Lady Anne Eu te quero You my love you Lady Anne Eu te peço Pra você voltar A volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Retorne, my love you Dê de novo Aí o pai já viu Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos Eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne Lady Anne Eu bebo com prazer Meu amor Lady Anne Eu te quero You my love you Lady Anne Eu te peço Pra você voltar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar O que a Dalsisa tá pronto comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora Já pegou o castigo Vive sofrendo Embaribada Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois Ela me deixa na mão Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois Ela me deixa na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho caro e tenho tudo E até mulher E ela vive Só sofrendo Perambulando Nas portas Dos cabalés Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois Ela me deixa na mão O que a Dalsisa fez Fez que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de Anne Que eu tive que aceitar O que a Dalsisa fez Fez que eu vou perdoar Oh, 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 oh Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar Quando eu cheguei do carinho Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara Eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher A lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do carinho Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara Eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher A lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando Eu choro todo dia A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Essa é outra música linda Eu relembro Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei de noite sem parar Pra em nossa casa Não deixar nada faltar Certo dia Certo dia O amigo me escreveu Me falando O que estava acontecendo A minha esposa A minha esposa Estava saindo pra rua Estava com outro Estava com outro Me bebendo Mas o dia quando eu voltei Eu bebi Foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Música Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Obrigado gente, obrigado Obrigado pelo carinho de todos vocês Quero mandar um abraço especial E meu telefone pra contato de shows também Vocês que querem levar o Júlio Nascimento É só ligar pro telefone 098-722-2810 Falar com a Roselete Obrigado Não aguento mais as suas manias De me provocar Me abraça Me abraça, me beija, me beija, me assanha Já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido A fazer contigo o que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Não aguento mais as suas manias De me provocar Me abraça, me beija, me assanha Já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido A fazer contigo o que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama e te fazer mulher Comigo assim ó Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Obrigado Eu vou te matar de prazer 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 Se não fosse a lei de Anne Meu Deus Como era Eu ia sobreviver Mas eu ainda te peço Pra você me aquecer Volto pra casa Lei de Anne Venha comigo viver Eu preciso de você Pra me aquecer Com seu calor Sou o homem que mais te ama Meu bem Preciso de você amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Que vai namorar Sua escondida bandida Pra mim nunca mais saber Que vai namorar Sua escondida bandida Pra mim nunca mais saber A lei de Anne já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A lei de Anne vai pro garimpo Arrumar dinheiro Pra me gastar no cabaré A lei de Anne já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui com uma vez De hoje em diante Topo tudo o que vier Obrigado, gente, obrigado Quero aproveitar e mandar um abraço Pra meu grande amigo Amildo Prazer imenso Também pra Marisa Gente fina E aproveitar e mandar pra minha esposa Roseli também E minha filha Letícia Um abraço pra você Obrigado Tchau 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 Eu falo baixinho pra você Tchau 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 Você vem me dar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Eu vou te esperar, vou te encontrar E nos teus sonhos eu quero entrar Se você quiser, eu posso te dar Algo tão profundo, mas que o mar Vem me sufocar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Esse corpo quente, que é tão ardente Dia de sol, vou me brownzinha Você, você me deixou aqui, o que mais? Não posso mais ficar assim Oh, oh, vem pra mim Linda essa música, né? Poxa, obrigado gente Essa música é do meu grande amigo, Maia, de São Luís Um abração pra você, meu filho Um ótimo compositor Vamos fazer agora a mãe da Leidiane Que é uma música, vocês sabem Estava em Belém Quando a mãe da Leidiane estava bêbada no bar Eu tive que fazer essa letra especialmente pra ela Obrigado! Quando eu chego em casa, que procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra o cabaré Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã De Leidiane Então é a família toda Vizinho eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da Leidiane Bêbada caída Na mesa daquele bar A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Ela falava Que a Leidiane Não tem coração Ter traído um homem como Júlio Um gato lindo Que é um gostazão A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Agora vou mandar um abraço especial pra meu grande amigo Leidiane Leidiane O Leidiane O Leidiane O Leidiane O Leidiane Essa música é linda Hoje eu amanheci muito invocado Tirei o dia Foi só para beber Eu bebo uma Eu bebo uma E bebo duas E bebo três O que a Dinava me fez Pois é com ela Pois é com ela que eu tenho que me entender Eu pedi tudo Para viver ao seu lado Te dando carro zerado e tudo isso Ela não quis Usou e abulsou meu coração E fazendo ingratidão O nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho reforçado Um trabalho tranquilizado Para construir mansões E ela usando De todo o meu dinheiro Mas com o caminhoneiro Ela me fez a traição Chifre não é defeito O que a Dinava tem me fez Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só ver, beber e chorar Eu posso até ser corno o ano inteiro Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar Dinava, Dinava, onde estás? Você não é a lei de ane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Dinava, Dinava, onde estás? Você não é a lei de ane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Essa música mais pessoal Mente pra meu grande amigo Beneval Silva Meu amor Por que você me traiu? Eu vivia tão feliz com você Você está com tudo, tudo Eu sei que a minha vida Vai mudar Porque a mulher que eu amava Ela me deixou E eu agora só vivo sofrendo Bebendo, bebendo, bebendo em bar e bar Meu Deus, se a Dinava não voltar Eu sou capaz Até de me matar Eu sei que eu já andei Pelo país inteiro Mas isso me aconteceu Foi por causa do caminhoneiro Ele fingia que era amigo Pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinava Acabou namorando a minha esposa Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinava Um dia eu saí de minha casa E voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei na porta da minha casa Eu escutei a minha esposa gemer Ai, ai Eu entrei logo de uma vez O cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Ai, gostoso Da transação Minha mulher estava gemendo Tava gostando Da transação Mas quando eles me viram Muda de posição Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a calça nas mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão Ai, o cara abaixou o raco Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a cueca nas mãos Ai, eu fiquei agitado De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito Pois era o meu irmão Ele pediu chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher É quem vem me procurar Ele mesmo me falou Sabe meu irmão Que ela falou pra mim Que você tinha ido viajar Pensava que eu não ia voltar Meu Deus do céu Foi importante voltar, gente Peguei vocês Mandar um abraço pra minha mãe Tá completando 70 anos Obrigado Obrigado mamãe E pra meu grande amigo também Marcos Nascimento Meu irmão também Amigo do peito Iô, 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 iô Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Amigo do peito Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixou na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Dessa paixão Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Eu, iô, 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 iô Meu Deus A esperança ainda não morreu A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Mandar um abraço pra meu grande amigo Luiz da Costa Grande empresário E o contato para shows 098-722-2810 O celular 098-977-2781 Falar com a Rosalie Grande empresa Falar com a Rosalie Hoje faz um ano que saí Endereço não te dei Hoje faz um ano que saí A minha namoradinha Coisinha que eu mais amei Quando eu voltar Passarei em sua frente Rolando pelas calçadas Não queiras ter dó de mim Por eu ser pobre O seu pai nunca aceitou O nosso sincero amor Eu amo você Eu amo você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Se hoje estou bebendo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Agarrado no cachorro Se ela foi embora É porque ela não me quer Ela me deixou sozinho Foi embora com quem quiser Levou nossos filhos Levou o que eu mais queria Ela foi embora Deixando 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 Nossa casa vazia Ela foi embora Deixando Nossa casa vazia Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Ela fugiu Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão E me deixando na solidão Ela fugiu no caminhão Oi, oi, oi Deixando na solidão Com o motorista do caminhão Vou seguir uma estrada comprida Sentindo comigo a saudade apertar Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor que não sei aonde está Passo dias por essas estradas Ligo, toco a fita e ouço uma caçada Que dançamos nós dois abraçados Bate mais forte o meu coração Corre e caminha um amigo Esquecendo os perigos que a estrada traz Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor que está a esperar Já são doze horas da noite Ninguém nessa estrada estou a esperar O ponteiro matou cento e vinte A cento e quarenta não tarda a chegar Já vou a cento e oitenta por hora Meu caminhão chora querendo te encontrar Já vou a duzentos por hora Meu caminhão chora pra me te encontrar Corre e caminha um amigo Esquecendo os perigos que a estrada traz Sim, você me prometeu Que não irias me deixar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lar Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Mas o que você fez Milicia eu te deixar Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Mas o que você fez Milicia eu te deixar Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar Sandra Meu novo amor Você ama o cantor Que nasceu pra você Sandra Eu quero te amar Em teus braços quero ficar Pra sentir o seu calor Sandra Em teus braços eu quero ficar Quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Pra você de todo o Brasil Se você quer levar o show do Júlio Nascimento Em sua cidade É só ligar 098 722 2810 Falar com a Roseli Era bom se eu pudesse Um dia te encontrar A do Moais Era bom se Deus fizesse Ela voltar Foi ela que me fez de cor E não quer mais voltar E a minha casa está fechada Viva te esperar Volta Volta Pra os braços meus Volta Sara Volta Que o burro não é eu Eu nessa casa Não consigo Nem mais viver Viver Se tão triste Não É perder Você A dor dói No meu peito Não tem jeito Não Se ela não volta Se ela não volta logo Eu vou morrer de paz Volta 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 pra os braços Com medo Volta Sara Volta Que o corno é eu O corno é eu O corno é eu Sou eu Mas eu sou um corno Adele O corno é eu O corno é eu Sou eu Mas eu sou um corno Adele O corno é eu O cornei, sou eu, mas eu sou o coranteu Vai me abraço especial pra toda a galera que gosta e curtiu As músicas do Júlio Nascimento Você que está tomando a sua cerveja Nada melhor, curtindo essas grandes músicas Que vocês conhecem, que é mais ou menos assim Eu fiz tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia amor, oh 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 Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia amor, oh 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 Volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Vamos ao contato para shows Eu te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada E agora, eu só quero é você E agora não quer mais nem me ver Diz que ainda me ama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia amor, oh 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 Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou E agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração Não suporta esta dor Pois você me enganou demais E passou pra trás Com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai amor Vai amor E não volta mais aqui Vai amor Faz de conta que eu morri Vai amor Faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me engano E me engano Você foi alguém que eu mais amava E me engano Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai amor Vai amor Roseli Porque você me engano Porque você me engano Porque você, meu bem É só chorando É só chorando Sinto muita falta De você De você Ah, meu amor Vem 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 Sozinho estou Deus, eu já não sei Mas o que eu faço Oh, 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 oh Pra acabar com esta Minha dor Essa música é linda Essa música é linda, viu gente Pra você gostir É bem naquela cerveja Ou como eu estou vendo Aquele whisky Maravilhoso Nada melhor Quando você partiu Meu bem Chorando Eu fiquei sentindo Uma grande dor Agora que você Está tão distante Porque você Meu bem Me abandonou Hoje a minha vida É só chorando Meu Deus Eu já não sei Mas o que vou fazer Hoje a minha vida É só chorando Sinto muita falta De você Ah, meu amor Vem Vem Sozinho estou Deus Deus, eu já não sei Mas o que eu faço Pra acabar com esta Minha dor Pra acabar com esta Minha dor Pra acabar com esta Minha dor Gente, obrigado Obrigado pelo treino de vocês Mas eu vou ter que ir embora Tá super legal Curtindo aqui Bebendo Mas eu tenho que ir embora Obrigado Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no caixão Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no caixão Agarrado no caixão Ela sumiu no caminhão Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo 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 Obrigado.